A Rede Pública Estadual de Educação Básica deverá passar a contar com serviços de psicologia e de serviço social. O atendimento com equipes multiprofissionais será voltado ao atendimento das necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, buscando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. A proposta, apresentada pela deputada Paulinha, foi aprovada em plenário e agora segue para a sanção do governador do Estado. Nunca foi tão necessária a presença e os cuidados das nossas crianças e jovens, especialmente depois de dois anos tão duros, com essa inflexão da pandemia, da forma como ela chegou, como agora. E a psicologia, ela tem uma função muito estratégica na composição da orientação educacional. Ela compõe o ciclo de formação da criança, do adolescente, do jovem. E, na verdade, a gente regula uma situação que há muito tempo já é desejada. E, na verdade, a gente regula uma situação que há muito tempo já é desejada.